Como se livrar da enxaqueca com tratamento natural? Vem comigo que eu vou te mostrar. Eu sou a Ana Karina, fundadora do Fada das Ervas. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe aqui o seu like e ative o sininho de notificações. Existe atualmente mais de 150 tipos de cefaleia, o que chamamos de dor de cabeça. A enxaqueca está classificada como uma cefaleia primária. Você sabia que ela é a terceira maior doença prevalente no mundo e a sétima causa de incapacidade de trabalho? Geralmente a enxaqueca é uma dor que se dá de um dos lados da cabeça. É uma dor de cabeça intensa, recorrente e pulsativa. Em adolescentes e crianças, se dá uma maior proporção em ambos os lados. Ela pode vir acompanhada de outros sintomas, como sensibilidade à luz e ao sono, enjôos e alterações visuais. Ela pode ocorrer entre 4 a 72 horas. O que pode causar a enxaqueca é mudança de temperatura e do clima. Pode ser dada por alimentos, bebidas. Agora eu vou te dar algumas dicas super fáceis, para que se você estiver iniciando uma crise ou já estiver na crise, faça um chá de gengibre, camomila e tilha. O gengibre tem uma ação muito parecida com a aspirina. Como é que você vai preparar essa infusão, esse chá? Você vai colocar em uma panela 250 ml de água e adicione uma colher de chá de gengibre picado. Deixe ferver por 5 minutos e desligar o fogo, acrescente uma colher de chá de camomila e uma colher de chá da flor de tilha. Deixe descansar por 10 minutos, tampado. A segunda dica é colocar uma compressa úmida de água fria na região da dor, fazendo uma leve compressão. A terceira dica é, no ambiente que você estiver, diminui a luminosidade e reduza o máximo de som que você puder. Deite-se, mas com a cabeça elevada. Agora, para não ter mais a crise de enxaqueca, eu vou dar algumas recomendações que tem que se fazer todos os dias. A primeira dica fundamental é, durma antes das 11. Segundo a medicina chinesa, o seu fígado, ele elimina as toxinas quando você está dormindo. E ele trabalha entre as 11 da noite e as 3 horas da manhã. Ensina na sua alimentação, espargos, cogumelo e quinoa. Eles são ótimos alimentos para mandar a enxaqueca para bem longe. Beba muita água para sempre se manter hidratado. Carina, eu sinto falta. Eu preciso de uma drage. Aqui vai uma ótima dica. É você tomar um suplemento de extratos de petazites híbridos. A famosa Butterbur. Falei certo? Mas antes de tomar qualquer medicamento, iniciar qualquer tratamento, consulte o seu médico. Temos que evitar também alimentos que sobrecarregam o nosso fígado. Mas antes de alterar a sua dieta, faça um diário. Cada um reage de uma forma. Às vezes um chocolate que faz super bem para mim, ou aquele vinho tinto, para você não faz. E vice-versa. Normalmente a enxaqueca vem 24 horas depois da causa. Então é bom a gente fazer esse diário. Nele você vai anotar tudo aquilo que você fez em excesso ou escasso. Por exemplo, ontem eu tomei muito café. Ou tomei muita pouca água. Então você anotando, você vai saber exatamente aquilo que pode ter te feito mal. Assim, você não vai estar tirando aquele chocolatezinho gostoso que você deve adorar comer. Ou aquele vinho tinto, ou até mesmo um cafezinho. Tá, mas quais os alimentos que eu tenho que evitar? Alimentos industrializados como salsicha, molho de tomate, aquela lasanha pronta, chocolate, vinho tinto, aqueles queijos amarelados e duros. E se você seguir essas dicas, tanto na crise como no seu dia a dia, você vai mandar, ó, pra bem longe a enxaqueca. Se você gostou dessas dicas, deixe seu like, se inscreva no canal. Compartilhe com um amigo, escreva uma mensagem aqui pra mim.